Música Em dezembro na AutoCet Class, a melhor condição é tudo por 500! Entrada de 500, parcela de 500, são mais de 500 veículos para você entrar dos índices de carro novo! Você conferiu a vinheta AutoCet Class! Campanha nova! Facilidades no mercado é aqui! Isso mesmo! Comprar um carro novo com 500 reais de entrada e parcela de 500 reais é na AutoCet Class! Então papel e caneta na mão, anote o telefone 15 34 12 22 22 ou a sua mensagem pelo WhatsApp 15 991754655! E a primeira oferta, vamos lá, confira comigo, a primeira oferta é o Astra Advantage, esse Astra Hatch 2008, o ano do carro é 2008, motor 2.0 flex, ar-condicionado, conjunto elétrico, direção hidráulica, aquecimento, completo, completo, rodas de liga leve! Comprar esse carro com 500 reais de entrada, parcela de 500 reais, parcela de 500 reais é na AutoCet Class! Então você anotou o telefone? Ligue agora, o vendedor está aqui pronto para montar a sua proposta! E olha só, hein? É o novo Sandero Flex 2015, motor 1.0, carro completo, completo, ar-condicionado, conjunto elétrico, aquecimento, desembaçador, limpador traseiro, rodas de liga leve! Preço desse carro, 34.900! Mas você que ligar agora, 2 mil reais de desconto nesse carro! Que oportunidade para você! Vamos lá, vamos lá, mais carro na sua tela agora, hein? Olha só, confira comigo, que lindo carro! É o Peugeot 208 2014, rodas de liga leve, ar-condicionado, conjunto elétrico, completo, completo! O melhor preço é aqui na AutoCet Class, você gostou? Venha para a AutoCet Class, traga o seu carro aqui para troca! Temos a melhor avaliação do mercado! Então vale a pena, não perca seu tempo! Outro carro da Campanha AutoCet Class, confira comigo, vem comigo, vem comigo! Uno Vivace, Uno Vivace 2013, 1.0, flex, 4 portas, comprar esse carro com 500 reais de entrada e parcela de 500 reais! Que oportunidade! Passar o Natal, a virada de ano de carro novo e parcela baixa! É na AutoCet Class, meu amigo! Vamos lá, vamos aproveitar! Carrão, carrão, vamos lá! Corolla! É o Corolla XEI, ano 2009, motor deste carro é flex, câmbio automático, rodas de liga leve, ar-condicionado, conjunto elétrico, carro top, carro completo! A AutoCet Class sempre tem o melhor preço para você! Este Corolla, 45.900! E agora, para você que está assistindo, está assistindo o programa Pense Auto, 2 mil reais de desconto nesse carro! Que bacana, que bacana! Este carro é muito bacana! Olha o porta-malas! É o Renault Logan Flex, ano 2012! Isso mesmo, porta-malas sensacional, carro quatro portas, espaço interno desse carro é muito bacana, tá? E comprar esse carro com apenas 500 reais de entrada! Parcela de 500 reais é na AutoCet Class! Então, ligue agora, ligue agora, monte a sua proposta pelo telefone ou pelo WhatsApp 15 99175-4655! Tá procurando picape? Opa! Na sua tela, hein! Saveiro Cross 2014, motor 1.6 flex, cabine estendida, direção hidráulica, conjunto elétrico, ar-condicionado, rodas de liga leve, que picape, hein! Preço da Saveiro, R$ 46.900! E na AutoCet Class tem desconto? Tem desconto sim! Então, pode ligar agora pra loja, gostei da Saveiro Cross, Itamar acabou de mostrar a Saveiro Cross aqui, qual é o preço que você faz na Saveiro? Tem desconto pra você? Tem desconto sim! Vamos pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Mais carro, mais oferta aqui na AutoCet Class! Aproveite, aproveite! Comprar o carro, comprar o seu carro com baixa entrada, pequena entrada e parcela baixa! Olha só! É o Uno Economy Flex, ano 2013, motor 1.0! A entrada desse carro é R$ 500,00 e parcela de R$ 500,00! E tudo isso sem comprovação de renda, apenas com seus documentos pessoais, CPF, RG, comprovante de endereço! Itamar, sou autônomo, consigo comprar meu carro novo na AutoCet Class? Aqui, o seu cadastro, o seu financiamento é aprovado! Itamar, tenho pouco tempo de empresa! Eu aprovo o financiamento pra você! Itamar, eu tô com uma pequena restriçãozinha no meu nome! Que isso, amigo! Vem pra cá, comprar o carro novo! Fácil demais! Olha só! Mais uma oferta, hein? Mais uma oferta! Anote aí! Gol, geração 4, 2013, motor 1.0 Flex, muito bacana o carro! Comprar ele também com R$ 500,00 de entrada! E a primeira parcela? A parcela de R$ 500,00 é só na AutoCet Class! Então, vamos lá, minha gente! Ligar agora! 15, 3, 4, 12, 22, 22! Monte a sua proposta! Fale diretamente comigo! Fale com Itamar aqui! Itamar, quero comprar meu carro novo! É comigo! AutoCet Class, no coração de Sorocaba! Rua 7 de setembro, 328! AutoCet Class é a sua garantia de um bom negócio!